Hoje eu tenho carro, eu tenho teto E já não ouço mais o teu lero-lero Mereço mais, 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 mais que lepo-lepo Ah, fiquei sabendo que você Tá duro o pé rapado, se lascou seu abusado Ah, vou te dizer pra onde correr Volta pra aquela louca que eu flagrei com você Agora eu tô bem de verdade Você nunca vai me merecer Já concluí minha faculdade Deu dinheiro e o dela não dá nem a metade Hoje eu tenho carro, eu tenho teto E já não ouço mais o teu lero-lero Mereço mais, 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 mais que lepo-lepo Mais, 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 mais que lepo-lepo Ah, fiquei sabendo que você Tá duro o pé rapado, se lascou seu abusado Ah, vou te dizer pra onde correr Volta pra aquela louca que eu flagrei com você Agora eu tô bem de verdade Você nunca vai me merecer Já concluí minha faculdade Deu dinheiro e o dela não dá nem a metade Hoje eu tenho carro, eu tenho teto E já não ouço mais o teu lero-lero Mereço mais, 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 mais que lepo-lepo Mais, 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 mais que lepo-lepo Olá, internautas! Está no ar o Viva Cultura? Mais uma vez especial em clima de carnaval, em clima de festa Mas as atenções não estão só voltadas pra Salvador, na Bahia, não Aqui em Brasília tem uma menina que deu a resposta à altura Pro hit do carnaval 2014, lepo-lepo Lero-lero que eu tô falando Tô falando de Amanda Valverde, 16 anos, a brasiliense Que estourou no YouTube Mais de 1 milhão, 831 mil, 726 mil visualizações Até agora, né? Até agora, toda hora a gente tem que estar atualizando esses seus dados Vamos conhecer então a Amanda Todo mundo já conhece o teu hit, todo mundo já conhece a tua música Mas quem é a Amanda? O que a Amanda faz nas horas livres? O que a Amanda costuma fazer? Eu me divido entre os estudos e a música, né? E meus bichinhos Eu tenho uma paixão por bicho Inclusive, eu tenho alguns cavalos Então, eu tô sempre nesse meio, né? E como é que começou essa paixão pela música? Como é que você viu que, não, esse aqui é meu lugar Eu quero trabalhar com música, eu quero fazer música A minha família tem esse dom A família da minha mãe toda canta Tenho primos que tocam E eu tive muito incentivo do meu avô Que dizia que o sonho dele era ver uma neta tocando viola E eu me encaixei ali e tô levando isso como meu projeto de vida E por que você decidiu fazer essa resposta pra música do Lepo Lepo? Eu fiz um enquete no Facebook perguntando quem tinha sugestão pro próximo vídeo E falaram, responde Lepo Lepo Porque eu já tinha respondido uma música que foi a Foi Daquele Jeito Então, sugeriram eu responder a Lepo Lepo Como ela já tava bem divulgada Eu resolvi brincar com a letra E você esperava essa repercussão toda que deu aí? Não Não esperava? Não, foi uma surpresa pra mim E você já tem alguns outros trabalhos em mente? Músicas próprias mesmo? Sim, eu tô em processo de gravação da minha música de trabalho, temporal E já foi convidada pra participar de algum outro programa de TV aí? Eliana? Sim E eu fiquei sabendo também que você trocou aquele baile tradicional que todas as garotas fazem de 15 anos Por um presente, qual foi esse presente? Esse aqui, meu fiel companheiro Você se arrepende de ter trocado aquele tradicional baile de debutantes de 15 anos pelo teu violão? Não, não me arrependo Porque ele vai estar comigo pra vida toda E você pretende seguir essa carreira de cantora? Pretendo Vai fundo? Vou fundo E se a gente perguntasse como é que vai estar a Amanda daqui a 5 anos? Como é que você se vê daqui a 5 anos na carreira musical? Espero que já tenha desenvolvido muito, né? Porque ainda tô presa pelos estudos Mas graças a Deus já tô no último ano e pretendo seguir Tá certo E você, Davis? Você já dançou? Lep lep? Já, já, já tentei fazer a coreografia aqui nos bastidores Daqui a pouco eu vou chamar a Amanda pra fazer Esse é o Viva Cultura super especial Além da presença de Amanda Valverde A revelação tem a presença do Diego Schwen Dá pra ver que tá tudo chique, tudo bem arrumado aqui Agora vocês vão acompanhá-la cantando Daqui a pouco a gente volta com a coreografia do Lero Lero junto com Lepo Lepo Não dava valor no meu amor Não te pediu um beijo e me negou Só fica fazendo piaça Do meu fé você provou Chega de implorar carinho Prefiro viver sozinho Eu vi que você não vale nada Essa história já não tem mais graça Assim não vou ficar por muito tempo Você deve provar o teu veneno Em mim caiu um temporal de sorte Um raio te atingiu, deixou você em choque Eu não posso viver nessa situação Vai ter que devolver meu coração Talvez o frio te faça aprender Não desprezar um amor como fez com meu amor Com meu amor Assim não vou ficar por muito tempo Você deve provar o teu veneno Em mim caiu um temporal de sorte Um raio te atingiu, deixou você em choque Eu não posso viver nessa situação Vai ter que devolver meu coração Talvez o frio te faça aprender Não desprezar um amor como fez Assim não vou ficar por muito tempo Você deve provar o teu veneno Em mim caiu um temporal de sorte Um raio te atingiu, deixou você em choque Eu não posso viver nessa situação Vai ter que devolver meu coração Talvez o frio te faça aprender Não desprezar um amor como fez com meu amor Com meu amor Com meu amor E como prometido, estamos de volta Para dançar a coreografia da música da Amanda Ela que vai revelar outra grande habilidade dela Agora não já vai fazer Dança muito, gente A gente viu aqui nos baixos dois Vamos lá Tudo que ela faz é ouro Vamos lá então Hoje eu tenho carro Eu tenho teto E já não ouço mais o teu lero lero Mereço mais, 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 mais Mais que lepo lepo Gente, esse foi o Viva Cultura de hoje Sensacional Vocês que não conheceram aí a Amanda Vão conhecer ela Vão ouvir falar muito dela ainda Ela que esse sucesso Canta muito bem A gente ouviu aqui de perto E ela promete ser a musa do carnaval Julep lepo Pois é, quem disse que Brasília não tem carnaval Tem carnaval agora sim Graças a Amanda Valverde Estaremos de volta numa próxima edição Tomara que seja tão especial quanto essa A gente se encontra em uma próxima edição Até mais Dá tchau pro pessoal, Amanda O Diego também vai Eu? Eu não sei o que vai Tem que ir Tem que ir Vou pôr ela também pra fazer Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto